Boa noite a todos, Lechaim, Lechaim. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante nas nossas vidas, a cabala da inveja. Quem aqui já sentiu inveja de alguém? Levanta a mão. Quem aqui já sentiu... O pessoal está muito invejoso aqui nessa sala, hein? Quem aqui já sentiu ciúmes de alguém? Bom, vocês acham que ciúmes e inveja é a mesma coisa ou não? Não. Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem acha que está ligado, levanta a mão. Então hoje a gente vai descobrir, tanto pela psicologia como pela Torá, que apesar de ciúmes e inveja não serem, vou deixar bem claro, não serem as mesmas emoções, mas com certeza eles estão interligados. Porque enquanto inveja é você desejar algo que não é teu, só porque o outro tem, o que faz da inveja um sentimento muito, muito complicado. Ele é muito forte, mas ao mesmo tempo ele é muito subjetivo. Olha que interessante. As outras emoções são mais fáceis de você entender. Por exemplo, ódio. Você odeia o cara e acabou, certo? Pode ter muitos motivos que te levaram a odiar, mas o ódio é um sentimento muito claro, certo? Você não está afim de olhar para a cara daquela pessoa, você não gosta daquela pessoa, você quer se afastar daquela pessoa. Isso é um ódio. O amor também. O amor, seja lá qual a explicação de como vem o amor, de uma forma ou de outra, você quer se aproximar daquela pessoa, ela te agrada, ela te faz bem. É um sentimento mais claro também. Quando você fala inveja, olha que estranho. Não é uma coisa objetiva. É algo que talvez você não queria até agora, só porque o outro tem, você quer. Por quê? Porque desejo não é... É muito importante a gente definir o que seria inveja. Vê se vocês concordam comigo. Vamos dar um exemplo de duas crianças. Sério, quem já viu crianças. Às vezes o cara está numa boa, brincando com o carrinho dele, lá numa boa. Aí o irmão ganhou um pirulito. Acabou com o dia do cara. Por que a partir de agora estragou teu dia? Até agora você estava feliz. Aí você vai falar, ah não, porque ele gosta muito de pirulito. Isso não é inveja. Inveja é um sentimento estranho, porque é algo que não... Do pirulito. Não necessariamente você estava precisando dele. Mas justamente porque o outro tem, então você também quer ter. Então, a partir do momento que eu quero só porque o outro tem, vamos tentar analisar. Então eu não estou querendo pirulito. Por que a criança fica mal que o irmão dele ganhou pirulito? Ah, será que o papai gosta mais dele do que de mim? Será que a mamãe gosta mais dele do que de mim? Na verdade ele não quer o pirulito. Ele quer o amor que tem por trás daquele pirulito. Agora vamos crescer um pouco nos adultos. Acontece a mesma coisa. Você vê alguém com muito sucesso e aí você começa a cobiçar o sucesso daquela pessoa. Eu não estou querendo falar aprender do outro. Aprender do outro é muito bom. Mas uma pessoa que ela começa a ficar obsessiva pelo sucesso de uma outra pessoa. Que ela não consegue dormir à noite. Que às vezes ela quer derrubar o outro porque ela não aguenta ver o sucesso do outro. O que essa pessoa quer? Sucesso na vida? Não. Ela quer alguma coisa por trás que a gente não está sabendo definir exatamente o que é. E é isso que eu quero tentar descobrir hoje com vocês. O que uma pessoa invejosa, ela busca. Por que a Shem nos criou como seres invejosos? E qual é a relação com o ciúmes? Vamos falar um pouco sobre o ciúmes. O ciúmes, por que eu falei no começo que ele tem a ver com a inveja? Porque o ciúmes ele é mais pessoal. Ele normalmente não é um objeto. Mas o objeto é a pessoa em questão. Quer dizer assim, eu tenho uma pessoa próxima de mim. Aí outra pessoa começa a se aproximar dele muito. E eu fico com o ciúmes extremo. O que é o ciúmes? Por que eu não quero que ninguém se aproxime da pessoa que eu amo? Porque você gosta dele. Ah é? E daí? Eu gosto dele, então ninguém pode chegar perto? Então se for uma questão de intimidade que você sente que... Aí não é ciúmes. É um ciúmes saudável, podemos dizer. Que a outra pessoa não está sendo recíproca para o teu amor. Aí você quer. Mas uma pessoa que chega a ter um ciúmes doentio, que ele simplesmente não consegue aguentar que alguém se aproxima da pessoa que ele ama, como algumas pessoas têm esses ciúmes, alguns cachorros também. E esse ciúmes doentio, ele ultrapassa os limites do amor e da intimidade. Então o que tem por trás desses ciúmes e o que tem por trás dessa inveja? Para entender essas questões tão delicadas que eu acho que aparecem na vida de todo mundo, eu queria hoje entrar com vocês com algumas questões. Eu quero começar com o Yom Kippur. Para a gente ver como isso aqui está ligado com o Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, a gente faz uma reza que o ano inteiro a gente faz em voz baixa. E no dia do Yom Kippur, ela tem que ser feita em voz alta. Alguém sabe qual é essa reza? Baruch Shem Kevod. Muito bom. Eu vou contar a história dessa reza. Quando Moisés, Moshe Rabenu, subiu no céu para receber a Torá, ele viu que os anjos louvavam a Deus através de uma frase que se fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que significa Bendito seja o nome da sua honra e do seu reinado para sempre. Ele gostou desse louvor. Ele falou, ah, se os anjos elogiam a Shem assim, deve ser bom. E ele roubou esse louvor para os seres humanos. Quando ele voltou aqui para a Terra, ele contou para os judeus o segredo dos anjos. Ele falou, olha, os anjinhos louvam a Shem com Baruch Shem Kevod. Vamos usar isso também para louvar a Shem, para rezar para a Shem, mas em voz baixa. Para os anjos não ouvirem que a gente roubou deles esse louvor e eles vão ficar com ciúmes da gente, eles vão ficar com inveja, porque isso era só entre eles e Deus. Era uma intimidade. Ah, Yom Kippur. O que acontece em Yom Kippur? No dia do Yom Kippur, os judeus são comparados com anjos. Por isso a gente não come, por isso a gente não bebe. Ah, Yom Kippur, que a gente é anjo, não tem problema de falar igual os anjos, porque os anjos vão achar que a gente é anjo. Isso está escrito nos nossos livros sagrados. Agora eu pergunto para vocês. Olha que historinha estranha. Isso aqui é tanto Ashkenazim, Sefaradim, todo mundo em Yom Kippur, Baruch Shem Kevod Malchuto, em voz alta. Eu pergunto para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, você está falando que anjos têm inveja. Os anjos vão ficar enciumados ou invejosos pelo fato que a gente pegou esse louvor deles. Número dois. Você está falando que os anjos não escutam quando a gente fala baixo. Quando a gente fala Baruch Shem Kevod baixo, aí os anjos não escutam. Não é uma coisa meio estranha? Então, para uma criancinha, ele entende essa história de uma forma literal. Ele vai falar, ah, legal, vamos falar Baruch Shem Kevod baixo. Já que uma vez por ano você pode falar alto essa bênção. Então, você fala Baruch Shem Kevod Malchuto, ela vai... Todo mundo se empolga. Mas quando a gente cresce, a gente precisa entender essas histórias de uma forma mais profunda. Qual é a psicologia que tem por trás desse detalhe do Yom Kippur? Que eu acho que ele fala muito mais sobre o Yom Kippur do que apenas esse detalhe. Lechaim, para a gente poder entender. Eu vou contar agora para vocês uma história que eu acho que poucos conhecem. Talvez até ninguém conhece. É uma história muito estranha que aparece nos bastidores da Torá. Numa parte que se chama Midrash. O Midrash, ele nos conta entrelinhas que não aparecem literalmente na Torá. Foi produzido por sábios da época talmúdica, de dois mil anos atrás aproximadamente. Diz o Midrash, no finalzinho da Torá, como vocês sabem, Moisés não podia levar o povo judeu para a Terra Santa. Vocês sabem dessa história? Olha, Moisés era bem no que liderou o povo por 40 anos. Ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. E Deus falou, Moisés, infelizmente você não vai poder entrar em Israel. A Torá conta que Moisés ficou muito chateado. Ele pediu centenas de vezes para Deus perdoar ele. E ele poder entrar na Terra de Israel? Não adiantou. Hashem não queria saber. Falou, você não vai entrar em Israel. Agora eu vou contar uma parte da história que vocês não conhecem. Chegou 120 anos de vida de Moisés e Deus falou, agora você vai falecer. Escolha um discípulo teu. E Deus falou qual é esse discípulo. Ele se chamava Josué ou Yoshua. E o Yoshua, ele vai liderar a partir de agora o povo de Israel. Passa para ele todo o teu conhecimento, passa para ele tua energia, passa para ele a liderança. Tudo bem, Moisés cumpriu. Ele chama o Yoshua. Ele passa para ele e os dois vão juntos para o templo sagrado da época que era o Mishkan, o santuário do deserto. Naquela hora, a Torá começa a narrar uma profecia do que vai acontecer para o povo de Israel no futuro, que eles vão entrar na Terra de Israel e o que vai acontecer, etc. O Midrash fala aqui que aconteceu um episódio muito interessante. Moisés teve uma ideia. Ele falou, Deus? Você não quer que eu entre em Israel como líder do povo de Israel? E se eu entrar como um cidadão comum? Eu posso entrar como discípulo do Josué? Deixa ele ser o Rabino, ele vai ser o Rebbe. E eu vou virar aluno. Deus falou, quer saber? Concordo. Lechaim, gostei da ideia. Moisés foi dormir e o Yoshua foi dormir. O Midrash conta. Dia seguinte, Moisés foi na tenda de Yoshua. Ele queria aprender a Torá. E o Yoshua se assustou. Ele ficou 40 anos aprendendo com o mestre dele e agora ele virou o Rabino. Ele virou o Rabino do Rabino dele. Ele fala, vamos dar uma volta. E os dois juntos eles vão até o templo sagrado, até o Mishkan. E naquela hora uma nuvem desceu do céu e interrompeu entre Moisés e Yoshua. Por que ela interrompeu? Porque Deus agora ia falar com Josué e Moisés não podia ouvir. Deus transmitiu as suas palavras para Yoshua e Moisés não ouviu nada. Ficou lá 5 minutos esperando, ou mais. Quando termina a conversa, a nuvem vai embora. Moisés é ansioso, chega para Yoshua. E aí, e aí, o que a gente falou? O que Deus te falou? Yoshua respondeu para ele. Durante 40 anos que Deus falou com você, você não me contava o que Deus falava para você. Eu também não posso te contar. Nessa hora, diz o Midrash, que Moisés virou para os céus e gritou, eu prefiro 100 mortes do que um pingo de inveja. Ele sentiu inveja do Yoshua. Ele falou, eu prefiro morrer. Não vai dar certo esse plano de eu entrar em Israel. E Moisés preferiu morrer do que entrar em Israel como discípulo de Yoshua. E o Midrash termina com uma frase do rei Salomão, que fala o seguinte, o amor é forte como a morte. Mas a inveja é forte como a sepultura, que vem depois da morte. Em outras palavras, o rei Salomão quer falar que o único sentimento mais forte do que o amor é a inveja. E aí o Midrash termina dizendo, o amor que tinha entre Moisés e Yoshua era incrível, era enorme, era o maior amor que tinha. Mas a inveja que o Moisés sentiu do Yoshua na hora que ele ganhou o bastão foi maior ainda. Eu quero entender com vocês essa história. É muito estranha. Vocês concordam que é uma história estranha? Moisés, ele era o homem mais humilde da Terra. A Torá está falando que Moisés, ele era a pessoa mais humilde que já existiu. E por que ele é humilde? Não porque ele se achava pequeno. Ele sabia que ele era grande, ele sabia que ele era o mais inteligente, ele sabia que ele era o escolhido de Deus, ele sabia que ele tinha profecia. O que nossos sábios falam? Por que Moisés era humilde? Porque ele pensava assim, eu sou bom, eu sei que eu tenho coisas boas, mas eu sou bom porque a Shem me fez assim. Ele me criou com essa personalidade. Qualquer pessoa que tivesse ganhado os dons que eu tenho, seria melhor do que eu. Entendeu? As pessoas acham que humildade é se achar pequeno. Não é isso. Humildade verdadeira é assume quem você é, tem orgulho de quem você é, seja você mesmo, mas ao mesmo tempo você sabe quem me deu todos esses dons, quem me deu essa inteligência, quem me deu essa beleza, quem me deu qualquer coisa. A Shem. Então se ele tivesse dado para outra pessoa, o outro faria melhor. Beleza, Moshe, chegou a vez. A Shem tirou de você e deu para o Yoshua. Fica feliz. Por que que Moshe sentiu inveja? Mais uma pergunta. Durante os 40 anos do deserto, não sei se vocês lembram dessa passagem, duas pessoas começaram a profetizar. Eldad e Meidad. Yoshua, que era o discípulo de Moshe, vai correndo para o mestre e fala, Rebe, estão pegando o teu lugar. Dois homens começaram a falar profecias. O que que Moshe respondeu? A mecanê está ali? Você está com inveja por mim? Eu não estou com inveja. E ele falou, uma das frases mais bonitas da Torá, Tomara que o povo inteiro fossem profetas. Olha a humildade de Moshe. Moshe não estava com problema de inveja, aparentemente, durante a vida dele. O que que aconteceu nesse finalzinho, que ele ficou com inveja do Yoshua? Teria outras perguntas para a gente fazer, mas eu quero entrar agora com vocês no tema, eu quero entrar com vocês no tema agora, para a gente perceber uma coisa muito profunda que tem aqui. Prestem bem atenção que agora é a nekuda, e agora o ponto para a gente entender é de onde vem a inveja que nós sentimos. Vocês lembram que no começo da criação do mundo, Hashem criou dois astros muito grandes? Um era o Sol, e a outra era a Lua. Agora, eu não sei se vocês sabem, que está escrito na Torá, Shnei Ameorot Agdolim. Os dois eram astros grandes, o Sol e a Lua, eles eram do mesmo tamanho, e os dois tinham luz própria. A Lua chega para a Shem, e fala, Shnei Melachim Beketere Had, dois reis para a mesma coroa, não faz sentido. Presta bem atenção. Primeira história que a gente encontra de inveja da Torá. A Lua vira para a Shem e fala, Deus, para que precisa dois fazendo a mesma coisa? A Shem respondeu para a Lua, vá e se diminua então. Você não está satisfeita? E nessa hora, a Lua virou pequenininha, bem menor do que o Sol, como a gente sabe, e ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do Sol. E de novo, o que é essa história? Qual é a simbologia que tem por trás dessa história? Aqui tem a essência da inveja de uma forma muito profunda. Você conta essa história para crianças, elas entendem de uma forma. Mas quando a gente cresce, a gente vê a psicologia que tem por trás, qual é o sentimento de alguém que está com inveja? O sentimento de alguém que está com inveja é que ele fica pequeno. Ele fica pequeno perante a outra pessoa. Ele começa a falar, ah, você tem isso? Eu também quero. Você tem aquilo? Eu também quero. Você tem uma posição importante? Eu também quero. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu estou me autodiminuindo. Então não é um castigo que a Shem deu para a Lua. Não está dito que a Shem fez a Lua ficar pequena. A Shem falou, você está sentindo inveja? Você já está se diminuindo. O sentimento de inveja só tem uma pessoa que ela não está tendo valor próprio. E é isso que eu quero entrar agora com vocês. Da onde vem a inveja? Por que eu quero uma coisa só porque o outro tem? Por que me incomoda que eu quero ser possessivo de uma pessoa? Por isso que eu falei que está ligado ciúmes e inveja. Se eu não me engano, em hebraico, os dois são chamados de kiná. Quando você usa o termo kiná, às vezes ele é usado para inveja e às vezes ele é usado para ciúmes e provavelmente ele está muito interligado. Da onde vem esse sentimento de posse? Por que eu quero possuir uma pessoa? Por que não é suficientemente para mim eu me relacionar com aquela pessoa? Por que? Como eu não estou gostando de mim mesmo, como eu estou com um vazio interior muito grande e eu não estou a fim de lidar com esse vazio, eu fico procurando uma coisa externa para fugir desse meu vazio. Então na hora que eu vejo que uma pessoa está feliz, na hora que eu vejo que uma pessoa está com sucesso, na hora que eu vejo que duas pessoas estão se relacionando e estão aparentemente felizes, eu fico desejando uma coisa que está fora porque eu não estou feliz comigo mesmo. Então na verdade a inveja é um sentimento muito autodestrutivo porque a pessoa está mostrando que ela não se valoriza e ela precisa de alguma coisa externa para poder cobrir aquele vazio interior. Por essa razão, agora a gente vai entender uma coisa muito interessante, o Midrash fala que Moshe era comparado com o Sol e Oshua era comparado com a Lua. Então vamos tentar entender o que aconteceu. Na geração de Moshe, não cabia inveja porque o Sol tem luz própria, o Sol, ele irradia a luz. Então ele não precisa ter esse sentimento de vazio e consequentemente não ter inveja. O que Moshe Rabenu respondeu para Oshua? Oshua, você está com inveja por mim? Deixa o povo todo ser líderes, deixa todo mundo ser profeta. Mas depois que ele passou o bastão para Oshua, a vibe do mundo mudou. De repente desceu para o mundo, era a geração da Lua. Isso eu quero analisar daqui a pouco com vocês. A geração do Sol não tem o conceito de inveja. A geração da Lua, ela tem um vazio. A Lua, ela tem fases, a Lua desaparece, ela volta a aparecer. Ela tem essa diminuição. Agora quando Moshe virou discípulo de Oshua, ele sentiu pela primeira vez o sentimento de inveja. E ele não estava preparado para isso? Naquela hora ele entendeu, agora eu entendi por que eu preciso morrer. Porque agora vai começar a geração da inveja. Agora começa a geração da Lua. Não é para mim. Eu não vou entrar porque ele falou preciso de... Prefiro cem mortes. Acaba lá e explica isso também. Onde eu quero chegar com vocês? Eu queria ver com vocês agora uma coisa muito interessante. O judaísmo, a raça hiduta, explica que no fundo a Lua é maior do que o Sol. Por que a Lua é maior do que o Sol? Pela lógica, o Sol é melhor do que a Lua. Ele é muito maior, ele tem luz própria, a Lua não tem luz própria. Mas sempre o judaísmo fala que nós somos comparados com a Lua. O calendário judaico é o lunar, não é o solar. Sabe qual é a vantagem da Lua sobre o Sol? E se vocês pegarem esse é o ponto da aula, a gente vai entender como a inveja pode virar positiva. Se a gente entender por que a Lua é melhor do que o Sol, a gente vai entender por que a inveja pode ser boa. O Sol, ele pode ter muita luz, ele pode ser muito grande, mas ele é limitado, ele é finito. A Lua, já que ela é como se fosse um espelho, em hebraico se chama isso Orhozer, ela é uma luz que reflete, ela é infinita. Por que a Lua é infinita? Porque qualquer coisa que bater na Lua, ela vai irradiar. Se é o Sol, então é o Sol. Se é Deus, vai ser Deus. Se é uma Lua, vocês entenderam o que eu quero te dizer? A Lua, por ela ser vazia, ela vira infinita. Quando você está cheio de si, quando você se acha uma grande coisa, por mais elevado que você seja, por mais inteligente que você seja, você tem uma limitação. Porque o melhor ser humano que você pode ser, você é um ser humano limitado. Mas se você aprende a se esvaziar, se você aprende o valor do vazio interior, que é isso que eu quero chegar agora, você entende por que a Shem criou o mundo. A Shem, ele era perfeito. Ele é perfeito. O que faltava para a Shem que ele queria criar o mundo? A imperfeição. A única coisa que a gente pode falar que Deus criou o mundo, o que Deus não tinha? O que um ser perfeito não tinha? Esses somos nós. Então a graça de ser humano, não é se achar perfeito. Se você virar perfeito, você vira anjinho. Não precisa mais de você. A graça é que nós somos imperfeitos, e a nossa imperfeição dá para a gente uma coisa que os anjos não têm, que as galáxias não têm, que a Sefirot de Atsilu não tem. Sabe o quê? A busca infinita pela verdade. A única coisa, por isso que eu não vou entrar tanto nisso agora, mas na Kabbalah os anjos, eles são chamados de Omdim, eles são parados. Os seres humanos, as almas, são chamadas de Merhalhim, eles são andantes. Um anjo, ele pode estar lá nos mundos espirituais, mas não existe transformação, não existe busca. O ser humano, ele está sempre buscando, e se você parou de buscar, alguma coisa está errada. É isso que Moshe não entendeu, e que Yoshua precisava começar. Yoshua entendeu que a inveja pode ser boa. Agora vamos tentar canalizar a inveja. A alma da inveja, ela é boa. O problema é a máscara que a gente coloca nela. Vamos voltar para a inveja. O que é inveja? Eu quero aquilo que você tem. Eu quero ser você. Eu quero pegar teu lugar. Por trás disso, tem uma busca incrível. É uma pessoa que está buscando relacionamentos. É uma pessoa que não se acha autossuficiente. É uma pessoa que quer se ligar com alguma coisa. Qual que é o problema? O problema é que ela faz isso de uma forma obsessiva, e não de uma forma íntima. Agora, se a pessoa, ela quer ter uma inveja positiva, isso pode virar muito bom. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Pega no 10 mandamentos. 10 mandamentos famosos. São 10 mandamentos muito objetivos. Não matar, não roubar, respeito ao pai e à mãe, respeito ao Shabat. Não tem nenhum elogio, nenhuma característica, nenhum, como se fala isso, nenhum adjetivo de Deus. Não está escrito lá, Deus é bondoso, Deus é piedoso, Deus é todo poderoso, como a gente encontra em outros lugares. Só tem um. Tem um adjetivo de Deus em todos os 10 mandamentos. Alguém sabe qual é? Hã? Não. E único não é um adjetivo, é uma afirmação. Tem um. No segundo mandamento, quando Deus fala, não façam ídolos, não façam estátuas, não vão se ajoelhar para idolatrias, por quê? Kelkanah. Porque eu sou um Deus ciumento. É verdade. Kanah. Vocês sabiam disso? O judaísmo, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas se você pega de todas as religiões, ele humaniza muito Deus em relação às emoções. O Rámano discute muito isso, porque a gente não pode falar que Deus tem emoções humanas, mas de alguma forma ou de outra, está escrito. Deus fala, eu não quero que vocês vão ter outros deuses, porque eu sou ciumento. Ou porque eu sou invejoso. Olha que forte. Alguns traduzem isso, normalmente você não vai ver o Rabino falar isso na sinagoga, porque aqui tem uma pergunta muito forte. Como a Shema ordena a gente não ser invejoso? E ele próprio fala que ele é invejoso. Mas aqui tem uma coisa muito profunda, que está ligada com Yom Kippur. O que aconteceu em Yom Kippur? Yom Kippur, não sei se alguém sabe qual é a história do dia do perdão, com isso a gente vai finalizar. Yom Kippur é o dia que a Shema perdoou a gente pelo bezerro de ouro. É isso que aconteceu em Yom Kippur. O que aconteceu em Yom Kippur? O povo judeu, 40 dias depois do casamento com Deus, traiu. Traímos Deus. Fomos lá, não aguentamos, fizemos o bezerro de ouro. A Shema falou, eu avisei, vocês vão morrer, eu vou exterminar esse povo todo. Moisés ficou 40 dias, pedindo para Deus perdoar o povo judeu e não matar eles. Deus aceitou. Salah te kitzvarek. Mais 40 dias, para ter um perdão absoluto e trazer de volta as segundas tábuas da lei. Quando ele voltou, ele ficou 120 dias em cima da montanha, ao todo. Ele volta em Yom Kippur. Então, sabe o que é Yom Kippur? É o dia que a inveja divina, se é que a gente pode falar nessas palavras, mas vocês já vão entender, ela foi canalizada para o bem e ela virou perdão. Eu vou tentar explicar isso de uma forma profunda. Quando você descobre o que tem por trás da inveja, é a coisa mais bonita que tem. Vou trazer mais uma prova para isso. Sobre a época de Mashiach, está escrito no Midrash, cada tzadik vai ter inveja da rupá do outro tzadik. Da rupá significa aqui do conhecimento do outro tzadik. Mas como? Quando o Mashiach chegar, não vai mais ter inveja, não vai mais ter sentimentos negativos, vai ser tudo bom, perfeito. Que linguagem é essa? Aqui de tudo você vê, de Hashem, existe uma inveja positiva. E existe uma inveja do crescimento, que quer dizer o seguinte, se eu aprendo a olhar o positivo que tem em cada pessoa, que tem em cada situação, e eu quero aprender dessas qualidades, eu quero me conectar com essas qualidades, não de uma forma possessiva, não de uma forma que eu quero isso para mim, e derrubar o outro, mas uma forma de compartilhar, uma forma de se conectar, essa é uma inveja boa. E é isso que aconteceu no Yom Kippur. Quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue ler o que tem por trás das emoções das pessoas, por exemplo, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me fez muito mal, mas se eu vou olhar por trás, o pior mal, ele tem uma alma positiva. Uma pessoa matou o outro, por inveja. Primeiro assassinato da Torá, Caim e Abel, que eram as primeiras pessoas do mundo, já tinham ciúmes, já tinham inveja, um irmão matou o outro, depois a gente foi evoluindo um pouco. Mas, o ódio, e a inveja, e os ciúmes, são sentimentos naturais. Eu gosto muito de um filósofo, chama Pondé, ele gosta muito de falar isso, ele fala, as pessoas hoje em dia, politicamente correto, querem ficar fingindo que dá pra todo mundo conviver em paz e amor, sem sentir sentimentos negativos. Ele falou, isso não é humano, você tá no teu trabalho, e chegou um cara melhor do que você, que começa a fazer o trabalho melhor, você quer matar esse cara, você quer tirar ele de lá. Isso é ser humano. Onde que tá a sabedoria judaica? A sabedoria judaica tá, que normalmente as pessoas fogem pra um lado ou pro outro. Ou que ele fica fingindo pra todo mundo, e até pra ele mesmo, não, eu sou do bem, eu sou paz e amor, lá no fundo, lá você tá se corroendo, mas na verdade você tá reprimindo esse sentimento de inveja. Outras pessoas vão pro outro lado e falam, quero matar ele mesmo, vou tentar derrubar, começa a culpar todo mundo pela desgraça dele. O judaísmo fala, não, nem um caminho, nem outro. Você pode sentir essa inveja, você vai sentir naquele momento uns ciúmes, e depois você vai fazer aquilo que a lua fez. Olha que interessante. quando a lua percebeu que o sol pegou o lugar dela, e às vezes acontece na vida que alguém pega o teu lugar, tem duas opções. Não dá pra ninguém roubar o teu lugar de verdade, porque você é um ser único. Nunca ninguém vai roubar quem você é, só se você não tá com contato com o seu eu verdadeiro. Então, se eu tô sentindo que alguém tá roubando o meu lugar, tem duas opções. Ou que dá pra os dois trabalharem juntos e cada um tem uma função diferente, ou se não, depois de um tempo, porque na hora você vai ficar bravo de verdade, mas depois de um tempo você vai falar, obrigado meu amigo, você merece um beijo e um abraço. Sabe por quê? Porque através disso eu vou descobrir que a minha função provavelmente é muito mais profunda do que aquela que eu achava que era. Muitas vezes na vida você tinha certeza que você nasceu pra alguma coisa, e de repente por algum motivo pegaram o teu lugar. Relax. Tua missão é mais profunda. Vai demorar às vezes pra descobrir, às vezes é dolorido, não tô falando que é fácil, mas não tem chance que alguém roubou o teu lugar, porque você tem uma missão única, porque você tem características únicas e cada pessoa ela é de verdade única. Então a inveja saudável é quando a gente consegue conviver com isso de uma forma construtiva, de uma forma que a gente consegue colaborar e na hora que a gente sente isso a gente pode até se abrir ou a gente pode até canalizar isso pra um outro lugar. E é isso que aconteceu em Yom Kippur. A Shem, ele falou eu perdoo vocês, porque eu sei que vocês não fizeram por mal lá no fundo, vocês estavam perdidos, vocês estavam buscando fora em vez de buscar dentro e a mesma coisa com o próximo. Se você descobrir que uma pessoa por mais mal que ela possa ter feito pra você, o que movia lá dentro era uma vontade de conexão. Quando uma pessoa ela tem muita inveja, os psicólogos falam isso, quando uma pessoa tem muita inveja da outra, é porque no fundo, no fundo, no fundo ela gosta dele. Uma pessoa que você não tá nem aí, você não tem inveja. Uma pessoa que você não tá nem aí, você não tem ciúmes. O problema é que em vez de você fazer um relacionamento amoroso, você inverte e você acaba levando pra um lado muito mais destrutivo. E é isso que aconteceu com os anjos pra gente finalizar no dia do Yom Kippur. Durante o ano todo, a gente fala Baruch Shem, que eu vou no mal cuto, baixo. Os anjos não podem ficar com inveja da gente. Mas Yom Kippur é o dia que revelou que inveja pode ser bom. Os ciúmes, ele pode mostrar uma intimidade maior. E é por isso que nesse dia, a gente não se preocupa com esse problema, a gente fala Baruch Shem, que eu vou no mal cuto alto, mesmo que os anjos vão ouvir, porque no fundo, no fundo, a inveja entre amigos, ela vai ser sempre uma coisa saudável quando vai acontecer na época de Mashiach, que um, na verdade, quer aprender com o outro. Só quero finalizar com uma pequena historinha de verdade e a gente vai ir, que é o seguinte. Há uns 100 anos atrás, um pouco mais, tinham dois menininhos que eram filhos de um grande Rebbe, Rebbe Maharaj. Um era mais velho, só que ele era mais baixinho. E o mais jovem, ele era mais alto. Eles estavam brincando no jardim, tinha um buraco lá, o mais velho empurrou o mais jovem para dentro do buraco. Ele começou a chorar, como toda criança faz. O pai saiu naquela hora no jardim, o grande Rebbe, e ele viu o filho chorando, ele já entendeu que aconteceu alguma coisa, ele falou para o filho mais velho, teu irmão menor está chorando, você tem alguma coisa a ver com isso? Daí ele falou, papai, eu só fiz justiça, eu sou o filho mais velho e eu estava mais baixinho. eu coloquei ele no buraco e agora o cosmos está sincronizado, está tudo certo. O mais velho está mais alto, o menor está mais baixinho. O pai olhou para ele e falou, você está certo, mas aprende uma coisa, se você quer subir na vida, puxa uma cadeira e sobe nela. não joga teu irmão dentro do buraco. A ideia estava certa, tem que querer crescer, mas não jogando o irmão no buraco, essa parte que está errada. Se a nossa inveja é no sentido construtivo, legal que se está tudo de bom, eu quero também, very good, aprende com os outros, queira crescer também, sobe na cadeira. Mas quando a gente joga o outro no buraco, isso seria a inveja negativa. Então, resumindo, a gente viu hoje como na verdade todas as emoções que a Shem criou, até aquelas que parecem mais malignas, mais destrutivas, elas são muito poderosas e elas podem ser positivas também quando a gente sabe tirar a vestimenta dela, quando a gente sabe desmascarar e pegar qual é a essência que traz por trás daquela emoção.